Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames Como é que cê tá, mano? Beleza? Deixa eu só ativar o jogo aqui Aê! Agora sim, peraí, ele vai dar uma travadinha Aê, deixa eu diminuir aqui, beleza Eita, não é PC, é um negócio Bom, pessoal, hoje eu vou testar pela primeira vez Assassin's Creed Syndicate na sua versão de PC, mano Eu nunca joguei o game no PC, cês tão vendo aqui a sequência 0, né? E eu tive que comprar por conta do BO Que não só eu, mas todos os proprietários de Playstation 5 tiveram com o jogo Pra quem não tá ligado, eu tenho um vídeo aqui em cima, tá passando no cardzinho, ó Em algum lugar aqui tá passando, é só você clicar lá e ver Mas o resumo da ópera é que Por algum motivo Ou não sei se é taxa de quadro, sei lá o que inferno que é Mas Assassin's Creed Syndicate, ele continua, ele é e continua, né? Indisponível pra Playstation 5 Você até roda o jogo, mas bugado de uma maneira que é inaceitável, meu Dá uma olhada no link que eu coloquei aqui em cima Se você quiser ver uma versão resumida, tem um link na descrição também Onde eu coloco só os piores momentos do vídeo que eu gravei, tá ligado? Eu tava quase platinando o jogo e me ferrei, assim, como muita gente de Playstation 5 Porque não dá, não dá pra jogar, galera Fica flicando um monte de coisa e tal E aí falei, bom, beleza, já que é assim Não tenho o que fazer A Ubisoft é quase... É, mano, é certeza que eles não vão mexer nisso Nos ferram, né? E eu comprei a versão, então, do jogo pra PC E vou fazer tudo do zero de novo, mano Tudo, tudo, tudo DLC A do Marajá eu nem fiz Vai ser legal fazer com vocês Nessa versão Porque até então eu entendo que Assassin's Creed Syndicate pra PC É a melhor versão do jogo que existe E vamos ver, vamos ver Eu só me lembro do game, né? No Playstation 4 E já de cara já vejo, assim, mudanças significativas, né? No que eu tô olhando aqui No próprio rosto do Jacob Eu já vejo uma melhoria muito significativa Em comparação à versão do Playstation 5 Mas vamos lá, pessoal Já peço pra você deixar o like aqui Ajuda muito o trabalho que eu faço Se ainda não for inscrito no canal Se inscreva Avalie, né? A possibilidade de se tornar um membro ativo também E bora lá, mano Deixa eu só aumentar um pouquinho o som do jogo Vai dar uma travadinha aí Toda hora eu tenho que sair do jogo Pra fazer isso no OBS, né? Então é isso Deixa eu mostrar pra vocês, então Como que tá a minha configuração, tá? Pra que vocês possam ver A minha configuração, ó Vamos lá Eu coloquei ela no Ultra 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 Ultra, tá? Eu só tô personalizado aqui Porque no Anti-Aliasing Aqui embaixo Eu coloquei A frente Do que o Ultra 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 Traz, entendeu? Então, ó Configuração Qualidade do ambiente Tá extremamente alta Qualidade da textura Ó Tá no alta Qualidade de sombra Tá no alta No Ultra, né? É... Conclusão de ambiente Tá no Ultra também É o máximo E no Anti-Aliasing Como eu falei pra vocês, ó Tá no último É no Anti-Aliasing É que ele deixa mais suave, né? Tira serrilhadas As coisas e tal Lembrando que isso é pro jogo Não pra cinemática, tá, pessoal? Então é isso Vamos lá Cara, eu não lembrava Da versão As e os families Do Syndicate Vocês lembravam? Ó Não lembrava Bom, vamos lá Eu não vou pular isso aqui não, tá, pessoal? Vou deixar E aí se você quiser ir direto pro gameplay Tem atalho Aqui embaixo, tá? Olá, iniciado As pesquisas históricas Abstergo começou vários projetos em Londres Sabemos que quando Abstergo toma grandes ações Os Templários planejam algo Achamos que eles estão no rastro de uma peça do Éden Ela é carioca Tem pessoas em Londres investigando Bispo Jacob e Eve e Frye eram gêmeos Isso não é demais? Falando no diabo Ligue suas câmeras, Beth Tem uma imagem Qual o tempo estimado? Enviando agora Muita coisa para ver Vou colocar os iniciados nisso assim que der Você fica estranho com uma arma Vamos plantar uma escuta e ver o que podemos fazer Achei algo Isabelle e Ardan tem uma reunião aqui em algumas horas Não diz quem Não diz com quem, Rebeca E suponho que eu é que vou ter que acabar descobrindo Esperem A missão era encontrar dados para localizar a peça do Éden Londres Passamos E estou ansioso para testar esse novo kit O Sean é o melhor, né? Adoro esse cara Estes dois improvisam assim Bem, tudo o que podemos fazer é respirar fundo e ir em frente Você vai procurar a peça do Éden através das vidas de Jacob, Eve e Frye Assassinos gêmeos que operavam na Londres vitoriana O conjunto de memórias genéticas foi baixado Boa sorte Irmão Jorge É como eu temia Londres caiu Três vezes eu escrevi implorando sua ajuda Três vezes você respondeu com silêncio E novamente escrevo Tamanha minha necessidade e tão poucas as opções Preciso de você Londres precisa de você Você diria que é uma tarefa grande demais O que ainda não é hora de atacar Você aconselharia a paciência Mas enquanto você espera Os Templários consolidam o poder deles Eles escolheram um grão-mestre tão cruel e tão minucioso Que faz parecer que Reginald Burt retornou Cara, eu adoro ele, velho E ele planeja dominar o mundo Não há aspecto da sociedade que ele não controle Nenhuma indústria escapa do seu toque cruel De dia São comerciantes e políticos corruptos que controlam as coisas E à noite Uma gangue cruel conhecida como Blighters Causa terror no coração de todos Não há negócio intocado por seu veneno Nenhuma pessoa não explorada Seja por duplicidade ou força Temo que o nosso inimigo tenha planos envolvendo o mais alto escalão Então, enquanto você olha para dentro com, arrisco dizer, medo A ambição de Crawford Starrick está fixada no além Para reinos e continentes ainda não conquistados Não ainda Pois ele sabe Como falei repetidas vezes Quem controlar Londres Controlará o mundo Adoro essa entrada, velho O ferro é expedido daqui O templário no comando é Rupert Ferris E ele é o nosso alvo número 1 O segundo alvo é Sir David Brester Que tem uma bugiganga que pode Nos arruinar nessa guerra deplorável O traje desse maluco é animal Mas que pergunta Ah, sim Erro meu Senhoras e senhores Os invencíveis Gêmeos Fry Todas as noites em Covent Garden George, francamente Eu estudei as plantas do laboratório E cobri todas as rotas Eu tenho tudo o que preciso Bem aqui Mandarei seus cumprimentos ao Ferris Depois, George Temos que pegar um trem Jacob! Olha o traje desse cara Mano, é muito louco O relógio, né? Ó, agora já ficou a 60 frames, ó Porque agora já é no jogo Bem-vindos a Assassin's Creed Syndicate Na versão de PC, galera Então, olha aí Velho Eu não sei vocês, pessoal Mas, cara Eu consigo nitidamente notar a diferença Positiva, né? Pro PC, cara Meu Deus Bom, vambora Trancado? O que pensa que está fazendo? Tem hora que está dando uns fliquezinhos Vocês estão sentindo? Ou é só coisa minha Ó, vou voltar Deixa eu ver Será que é coisa da minha cabeça? Ou é coisa do jogo isso? Quer ver? Vamos fazer um teste Vamos colocar em muito alta Ah, mas eu acho que não vai mudar, né? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu senti uns fliquezinhos Voltamos Porque ele reinicia o jogo, né? Então, vamos lá De tudo Ultra, ultra, ultra A máximo A gente deixou no alto Vamos ver Ah, mudou, né? Mudou Por conta do OBS, mano Então, agora eu acho que já está Ok, vambora E continua lindo, né? Trancado? O que pensa que está fazendo? Para agora Eu te criei problemas Ninguém entra ou sai A menos que haja um problema Eu paro as máquinas Aquela porta abre E eu terei minha rota Até o Ferris Beleza Antes da gente fazer O que tem que fazer Vamos dar uma olhada Vamos dar uma Uma fuçada Olha o chão Refletindo Que legal Não é um Ray Tracing Mas O espelhamento Está bem legal Vocês estão notando Ele espelhando Lá em cima Olha lá embaixo Está vendo? Na água Está bem legal O bom e velho Sindicate Na sua melhor forma Cara Que delícia Olha aqui embaixo Também Mano Muito bonito Muito bonito Vambora Vamos brincar um pouco Galera Está muito fluido Agora ficou fluido Para caramba E a galera critica Tanto esse game Galera E olha Na verdade É um dos que eu mais gosto De verdade Para caramba Olha isso, cara. Que fluido, meu. Uuuuuh. O homem está morto. Você que está morto. Oh, meu amigo. Vou te encher a gente de misericórdia. Bem. Cara, como eu gostava disso, velho. Uop. Você tentou. Saudade disso. Saudade disso. Sensacional. Tem muita gente que não curte esse tipo de combate. Confesso que não é dos melhores. Mas é divertido. Olha aí, mano. A trilha sonora, mano. Está na hora de subir um pouco. Nossa, galera. Como... Meu. O jogo mudou da água para o vinho no PC, mano. Eu não sei vocês. Vocês também sempre jogaram no Xbox One, no PS4. Cara, olha isso, meu. Olha essa fluidez. Nunca joguei syndicate assim. Esse era o porte que a nova geração merecia, né? E, na verdade, a galera do Series X até já tem. Quem não tem somos nós do PlayStation 5, velho. Animal, mano. Olha que louco, velho. Ai, que delícia. Beleza, detecção. Só que eu estou sem HUD, então... Abraço. Isso é muito bom. Tem mais? Opa! Opa! Nossa, que gostoso, mano. Na moral, que delícia. Beleza. Opa! Opa! Ok. 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 Não tem mais ninguém, né? Tem mais alguém, acho que não, lutinho, sim Não tem mais ninguém, né? Não tem mais ninguém, vamos treinar vocês, crianças Beleza Dá vontade de jogar o jogo inteiro de novo, na moral Dá ou não dá? Caramba Chegaremos ao preço final, senhor Ferris Foi Tentar um outro caminho É algum tipo de conmoção O cara tá ali do outro lado Abraço Ahn, ok Será? Acho que dá aqui Acho que dá pra ir aqui por cima Claro que dá Oh, louco, tinha mais um? Não vi, mano Vacilei, não vi É, meu negócio é ir por aqui mesmo Abraço Ah, que gostoso, mano A essência de Assassin's Creed, velho Está feito Está feito Oh, o que você fez, garoto? Um parafuso solto na máquina do Steric Um parafuso grande, mas não o bastante Seu grão mestre cairá Vocês, assassinos, podem circular por Londres o quanto quiserem O mecanismo que construímos está firme e forte por cem anos e continuará por mais mil É a própria cidade Tomaremos Londres das suas mãos De Croydon Você se esconde nas sombras como um covarde Eu duvido Oh, ainda tinha esse lance, mano Você molhar com sangue Coisas que se perderam na franquia, velho Muito bom, né? Tem lutinho? Não tem lutinho Podia levar como prêmio embora Mas não vamos fazer isso, não Bom, galera Então é isso Nós vamos ficando por aqui com o nosso teste de Assassin's Creed Syndicate No PC Espero que vocês tenham gostado Cara, realmente a diferença, assim, é brutal, tá ligado? É muito brutal E eu espero, torço, né? Para que realmente a Ubisoft se atente, cara E faça valer o dinheiro que nós já gastamos nesse jogo A galera que tem o Playstation 5 e hoje Tá praticamente impossibilitado de jogar, né? Pessoal, comentem É importante Já repito aqui, né? Repito não Não disse hoje Desculpem Um feliz ano novo, né? Um feliz 2022 para vocês Começamos bem, né? Começamos o ano aí com Assassin's Creed E isso é muito importante Espero que esse ano seja bom Para a nossa franquia Valhalla está indo aí, mano Capengando praticamente um jogo morto já E eu estou esperando por novidades dentro da franquia Não dentro de Valhalla Mas Valhalla mais é bem fim, né? Bom, fiquem com Deus Obrigado por tudo Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais E esse ano, se Deus quiser Vai ser um ano de muita vitória para todos nós, galera Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu! Tchau 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 Tchau, tchau.